Olá, olá! Eu sou a Carol, do Saúde com Carol, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito da resolução do Conselho Federal de Farmácia 585, de 29 de agosto de 2013. Essa resolução, ela traz as atribuições clínicas do farmacêutico. E nesse vídeo, eu vou falar sobre os três principais pilares dessa resolução. Se você quer ficar sabendo e ficar por dentro disso, vem comigo e não esquece de se inscrever no meu canal e no final do vídeo, dá um like. Então, estamos aqui hoje pra conversar um pouquinho sobre os três pilares da resolução do Conselho Federal número 585, que trata sobre as atribuições clínicas do farmacêutico. E pra começar, eu já falo o primeiro pilar, que é cuidado à saúde nos âmbitos individuais e coletivo. Então, o cuidado farmacêutico, ele precisa estar atribuído no conjunto coletivo, de toda a comunidade e também no âmbito individual de cada paciente. Então, precisamos estar atentos a essas ambas atividades do farmacêutico. No segundo pilar, está o artigo 8, que é a comunicação e a educação em saúde. Sim, isso é meio óbvio, né? Porque se precisamos fazer esse cuidado no âmbito individual e coletivo, precisaremos, sim, da comunicação e da educação em saúde, que são instrumentos básicos pra que isso aconteça. E o terceiro pilar é o artigo 9, que fala, então, da gestão da prática, produção e a aplicação do conhecimento. Eu acho que isso diz muito sobre todos os conhecimentos que nós temos, que nós vamos atrás, capacitações, cursos, enfim. Não precisamos somente ter esse conhecimento, mas precisamos colocá-lo em prática. E, sim, aplicar esses conhecimentos. Por isso que eu acho o artigo 9 de extrema necessidade, pra que a gente consiga realmente atuar no cuidado farmacêutico. Espero ter sido útil. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E até a próxima!